Música Sabor de Anjo, vem aí um quiosque maravilhoso aqui no Jaú Shopping e eu tô com a Raquel, que é a proprietária do shopping, vai contar tudo pra gente sobre esse novo empreendimento do Sabor de Anjo, né Raquel, tudo bem? Tudo bom Karina e você? Também tudo jóia. Conta pra gente, Kel, sobre o quiosque do Sabor de Anjo que é uma empresa paralela ao Sabor de Anjo que faz os aniversários, né Kel? São segmentos diferentes, né? Até agora, há oito anos, desde quando a gente começou, trabalhamos muito com eventos. Foi aí o início da nossa carreira, o início da nossa empresa e isso nos motivou a criar o Sabor de Anjo quiosque. Por quê? O pessoal estava procurando muito a gente, querendo numa tarde, num final de semana ter a oportunidade de um doce à pronta entrega. E o que acontecia? Com a correria, com as festas e as encomendas, a gente não conseguia ter essa disponibilidade. Sem falar em todas as novidades que a gente vai conseguir trazer no quiosque, né? Porque vai ser muito... Imagina! Vai ter muito lançamento, muita novidade e o melhor de tudo é que está chegando a hora. Então vai acabar as vontades, vai acabar a ansiedade. Isso vai ser muito bom pra gente e pra todo mundo que realmente adora nossos doces. A gente poder ter os doces Sabor de Anjo a qualquer dia da semana e qualquer horário é muito bom, né? E vai ter novidades, doces assim que você nunca... exclusivos, né? A gente vai trabalhar com uma linha exclusiva que vai ser do quiosque, que até hoje a gente não lançou ela. Então vai ter muita novidade, a gente vai trabalhar com muitos doces presenteáveis. Uma opção diferente pra quem quer presentear alguém querido e já não sabe mais aonde encontrar isso. Então pode vir aqui com a gente que agora vai ter. Então vai ter muita coisa agora pro final de ano também. Vai ter caixas personalizadas, doces deliciosos, que é o mais importante. A Karina já está salivando sem ver. Só de imaginar, eu já estou salivando aqui. Ai, que delícia, Kel. Que ótima ideia que vocês tiveram, né? Eu acho que estava necessitando, né? Porque estava muito restrito às opções. Então a gente vai ter um leque de mercadoria bem grande. Eu acredito que todos vão gostar muito. E você não fica restrito a sentar e comer aqui com a gente. Então você jantou, você quer passar e pegar um docinho pra comer em casa, aquela hora que você põe seu pijama e fala, agora eu preciso de um doce. Então você passa e leva. Exatamente. Então é muito prático, né? É isso mesmo que falta, que faltava, né? Aqui na nossa cidade. Eu falo mesmo até num domingo à tarde. A gente não tem essa opção aqui. Você quer comer um doce no meio da tarde num domingo? Não tem. Não tem pra onde correr. Agora, olha isso que delícia. Você vem pra cá no quiosque e faz aquela esborna que é delícia. Já leva aquele monte de doce pra casa. Uma caixa maravilhosa. Vai fazer um almoço em família. Vai almoçar na casa de alguém. Faça aqui e monta do seu gosto, a quantidade que você quer. Mistura sabores. E fique à vontade. Se delicie, né? O importante é isso. Você está satisfeito. E você fala, realmente, agora eu adociei a minha vida. Ai, precisa, né, gente? Ai, como é bom, né? Eu falo que um dos prazeres mais, assim, gostosos da vida mesmo é você comer um doce bem feito, bem gostoso e diferente, né? Porque hoje a gente vê nos Instagrams aí uns doces muito diferentes que a gente não acha aqui na nossa cidade. E vai ter? Vai. Vai ter muita coisa boa. Vai ter aqueles doces que você olha e você vai comer primeiro com os olhos. Depois você falar, realmente, olha, a apresentação desse doce valeu a pena. Ai, gente, não vejo a hora. E é claro, né, que a Karina vai estar aqui já logo no dia da inauguração pra já mostrar pra vocês isso, tudo, 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 né? Fazer aqueles vídeos maravilhosos pra aguçar. Aguçar o apetite de vocês, né? Vamos mostrar tudinho. Em todos os programas vai ter doces maravilhosos pra gente mostrar tudinho pra vocês. Adoro, adoro, adoro. Raquel, foi uma sacada excelente, parabéns. Olha, sucesso. E quando que vai ser a inauguração? Olha, pra todo mundo que tá ansioso, aguardando, a gente vai conseguir agora contar pra vocês que dia 8 de novembro, sexta-feira, a gente vai estar inaugurando a partir das 17 horas. Ô, delícia! Então, anota aí na sua agenda pra você já não perder de jeito nenhum. Sexta-feira, agora, dia 8 de novembro, a partir das 17 horas, é correr aqui pro Jou Shopping e já saborear todas essas delícias. E tem que correr, né? Porque você sabe. Inauguração vai bombar e aí você corre o risco de ficar sem doce. Então, vem correndo, hein? Agenda aí na sua agendinha. Marca aí certinho pra não perder de jeito nenhum, né, Kel? Exatamente. Vamos aguardar todos vocês. Então, não perca aí e venha saborear as delícias de sabor de anjo agora no quiosque, aqui no piso superior do Jou Shopping. Kel, fiquei muito feliz, né, com muitos, muito sucesso pra você, que Deus abençoe, já abençoou. E vai ser só sucesso, porque delícias, né, vai ser sucesso mesmo, todo mundo vai adorar. Muito obrigada pela oportunidade, por estar aqui com você também. Gente, eu adoro sobre você. E estaremos aguardando todos vocês a partir do dia 8 de novembro. Não se esqueçam. Ah, não vamos esquecer de jeito nenhum. Estaremos todos aqui presentes pra saborear as suas delícias. Muito obrigada, Ká. Foi um prazer. Eu que agradeço. Um beijo, pessoal. Tchau.